A abertura da primeira semana da juventude de Jundiaí foi realizada no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal. O debate teve como tema educação, história do movimento estudantil, conquistas de marcos legais e desafios a enfrentar. Segundo a coordenadora da juventude, o evento prossegue até sexta-feira, quando haverá uma série de atividades. Vai ter um sarau com feirinha gastronômica no centro da cidade e uma parada da juventude na sexta-feira, que é o feriado da padroeira da cidade, da 1 até as 10 da noite e aí nós vamos ter campeonato de skate, festival de bandas, parada cosplay, diversas atividades para todos os gostos. O evento de abertura teve a participação de 150 estudantes de 7 escolas estaduais da cidade. A maioria deles cursa o ensino médio, mas também compareceram adolescentes do ensino fundamental. No debate eles receberam orientações e puderam esclarecer dúvidas. Eu sou presidente do Grêmio Estudantil da minha escola e eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muita coisa para falar, para esclarecer e hoje eu tive essa oportunidade. Na nossa escola a gente participa do Grêmio Estudantil e tipo assim, a gente desenvolve várias ideias para fazer o melhor para os alunos, para a nossa escola e assim ser reconhecido.